No estúdio, aqui na casa da nossa querida irmã Nemilda E estamos fazendo essas transmissões para a TV Rádio Gospel E é a Rádio Gospel Estou com duas figuraças aqui O nosso querido, o César Bando, o venezuelano Que se encontra aqui na Suíça, Zurich Aqui do outro lado, outra figura Aqui nosso querido, nosso querido irmão Jefferson Marques Né, vocava aqui um gospel que está lá na parceria Eu queria que vocês, se fizessem um dueto, um music Que você fizesse uma apresentação de suas vindas Para a TV e a Rádio Gospel Ok, vamos lá Na igreja O pastor começou a pegar Que Jesus está voltando Vamos, vamos todos a pegar Jesus, Jesus, Jesus Deus salvador Jesus, Jesus, Jesus vem salvador Jesus, Jesus bem salvador Jesus, Jesus vem salvador Na igreja O pastor começou a pregar Que Jesus está voltando Vamos todos a pegar Jesus, 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 meu Salvador Jesus, 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 meu Salvador Jesus, 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 meu Salvador Só aqui no global, dentro de guerra do Senhor Jesus, 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 meu Salvador Jesus, 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 meu Salvador Jesus, 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 meu Salvador Jesus, 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 meu Salvador Opa, que maravilha! Glória a Deus! Eu sou o Dijantino, estou apresentando esse programa e sempre nós iremos fazer da oportunidade para as pessoas do gospel music, né? Estou bem para culto, seminário, palestra e outras coisas do mundo gospel. Estamos aqui do lado o nosso querido César. Queria, César, que você falasse um pouco sobre você, sobre sua carreira aqui na Suíça e Zúrique. Bom, olha, é um gosto, de verdade, muito obrigado pela convite. Eu acho que Deus está colocando na vida de muitos jovens o querer como o ser para levar uma música diferente, música brasileira, música venezolana, música de todos os gêneros, mas levando o mensagem principal. Eu vengo de Venezuela, tenho muito tempo aqui na Suíça, mas estamos unindo como família, como irmãos que somos, para levar essa música com excelência para Deus. Amém. E eu gostaria que você falasse um pouco dessa música, Aviva, né? Que está fazendo esse trabalho. E também eu gostaria que você falasse um pouco como foi que você fez essa canção gospel. Olha, olha, a canção Avivame se chama, foi uma canção que Deus sacou em meu coração através de provas, situações. De muitos inconvenientes como pessoas temos diariamente, eu pude ler em Salmos 119, versículo 37, que diz que, aparta-me só da avarícia, mas llevo-me a teu caminho. E quem é o caminho? Jesus Cristo. E foi que eu saquei essa canção uma noite, muito boa noite, e pronto. E não sei se me permitestis cantar essa canção aqui. Amém, amém. Vamos ver essa canção da Avivame. Também estamos transmitindo pela Rai do Gospel ao vivo Seja o ando Que todo o tempo te adorare Cada dia quero dicirte Mi corazon te adorare Cada dia quero dicirte Minha vida entera Te servirá Muestra mente Tu louora Señor Avivame Avivanos Que tu fuego Se encienda en Suiza Avivame Avivanos Que todo o tempo te adorare Amém Muito bonito Você falou nessa canção Se deve ter outras músicas Como é que você se inspira em poder fazer essas músicas gospel E desse maravilhoso Jesus Cristo Bueno, mira Este... Hoy mismo coloquei En un sitio de la red De internet Coloquei que El único protagonista De esta película Se llama Jesus Cristo Este... De verdad que cada canción Es una... Es un capítulo más, no? El capítulo de la novela No se cuanta No se cuantas vistas novelas En estas dias Pero... Cada dia Cada dia É un capítulo Cada dia Nuestra vida É un capítulo Então... Qual é a sua passagem A sua... A sua... A sua... A sua ficada aqui realmente na Suiza em Zürich Olha... A minha passada aqui na Suiza Foi... Há dois anos que eu cheguei E agora Estou iniciando a minha música Na carreira A minha carreira Na música aqui na Suiza Estou com alguns projetos Por terminar E estou iniciando O meu projeto gospel Também Que vai ser Futuro Não uma cadata Porque ainda Estou compondo as músicas Mas... Mais breve Estarei aí Você tem uma música Que... Que... Uma passagem que nós tivemos Nós nos encontramos E... Você puxou esse carrossel Muito maravilhoso E se louvou ao Senhor Eu gostaria que você Desse uma batida de novo Nesse mundo gospel Ok Para os ouvintes E os telespectadores Ok Domingo na igreja Amém A glória de Deus Domingo na igreja O pastor começou a pregar Que Jesus está voltando Vamos todos aceitar Jesus 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 Como seu salvador Jesus Jesus Como seu salvador Jesus 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 Meu salvador Vamos louvar o rito de guerra do Senhor Domingo na igreja O pastor começou a pregar O pastor começou a pregar Que Jesus está voltando Vamos todos aceitar Jesus 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 Meu salvador Jesus 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 Meu salvador Jesus 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 Meu salvador Vamos louvar o rito de guerra do Senhor Meu salvador 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 Maravilhoso Maravilhoso Eu queria falar com vocês dois Vocês se compõem Vocês já dormem com a música na cabeça Vocês já acordam Como é que é arrancar uma música assim Pra ficar tão belas como esses louvores Bem sério Isso sai Isso sai de verdade De teu coração Essas são experiências Que tu tens personalmente Eu acho que cada espectador que nos está vendo A inspiração flui É explicável É um dom que Você está ali Você ouve Você vê Aí você cria Né? Você É Do seu coração você passa pro papel Do papel você música No estúdio Do estúdio pro ouvinte Que vai receber ali com todo carinho Então essa é a minha inspiração Entendeu? Tá bem César Você tem andado muito Levando essa mensagem de Jesus Cristo De Deus Para as pessoas Inclusive Acho que seminário Alguns cultos Algumas igrejas aqui na Suíça Por que a pessoa falasse um pouco desse evangelho Desse trabalho que você está fazendo? Bom, sim Ahorita estou trabalhando com a igreja Assembleia de Deus Com o pastor Ricardo Ramal E de verdade que é uma alegria porque Eu lhe dava uma palavra hace pouco ao pastor E lhe dizia que Que Deus nos vai fazer florecer A vara de Arão estava seca Mas Deus lhe disse a Arão Que ao dia seguinte Iba a florecer Aqui não estamos falando de igreja Estamos falando que o povo de aqui de Suíça Vai florecer Necesita a palavra de Deus para poder crescer E eu lhe disse a palavra ao pastor E assim como jovens Como o ministro aqui presente E a tua pessoa Queremos levar isso Entende? Essa palavra Mas a gente te mira a ti Mira tu testimonio Mira se tu és um homem de Deus E eu creo que O importante é ser tu mesmo Porque Mi trabalho aqui É com tal de dar clases de música É de compartilhar a palavra De pregar em muitas igrejas E o principal É levar o mensagem Que o único A única estrela É o único protagonista Eu lhe disse A meus amigos Que Nesta película Eu sou o recorrer cable Eu sou o que está atrás Entende? Porque o protagonista é Jesus Cristo E de verdade Temos que estar em conta disso Amém O querido irmão A gente vai estar Nesse sábado Né? Vai ter uma feijoada E você também vai estar presente Juntamente com o César Gostaria de falar a sua expectativa Como é que você está vendo Já que a nossa irmã Emilda Que está à frente Desde a sua Como é que diz Ela te Te apresentou Te contratou Me convidou Te convidou Para essa feijoada Que eu creio Que é abençoada Porque tudo que é de Deus Que é de Jesus É abençoado Gostaria que você falasse um pouco Sobre esse evento Eu estou muito feliz De estar presente nesse evento Porque a Emilda É uma pessoa muito importante Para mim Porque eu conheci a Emilda Foi uma das primeiras pessoas Que eu conheci na Suíça A gente teve a oportunidade De trabalhar junto E agora como músico Eu vou trabalhar Num projeto Que ela está fazendo Principalmente o melhor Que é para Deus Então eu estou muito contente E a expectativa Estou Preparei um louvor Muito legal para me levar Para os ouvintes Para a galera Que está nos vendo aí em casa E vão todos Vão lá assistir Vai ser um momento Muito especial Para todo mundo Tenho certeza disso Super Fala aí Onde é que está O seu repertório Para essa feijoada Que a gente não vai só Alimentar o estômago Mas sim Também mentalmente Não? A intenção Que ela não curta muito Que se chama Jesus Assim mesmo Algo parecido De verdade que eu o escutava E dizia Wow! E dizia assim Vamos a ver Que nós Que isso me fala Que nós Que nós Você é tudo para mim Nacida em glória Todo o amor Você é tudo para mim Diz assim Yeah, 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 Jesus Yeah, yeah, Jesus Yeah, yeah, Jesus E na espanha diz Ja, 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 Jesus Ja, ja, Jesus Ja, ja, Jesus Em inglês dizem Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Não percam! Não percam! Não percam esse maravilhoso Doedo doido. E Tobin vai ter um Geger Deji, Tobin vai estar presente com a gente na feijoada Danimilda. Vem dizer que está uma delícia! Cozinha muito bem! Cozinha muito bem! Puxa aí, Jefferson! Puxa um do outro aí, Jefferson! Olha, essa música é especial para todo mundo, tenho certeza que está em casa, Que está nos ouvindo, que está nos vendo Tenho certeza passou por essa Por esse momento de alguém chegar e falar Você não é capaz Mas só que quem crê em Deus E no Filho Dele sabe que Isso é diabo Amém? Se tentam destruir-me Rompando com a minha fé Tramou contra mim Querem frustrar meus forços Querem frustrar meus sonhos Me fazer desistir Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que ele me fez Mas quem vai impedir Se defendido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus Nunca falhará Sei que chegará a minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Ele me fez Se tentam destruir-me Rompando com a minha fé Tramou contra mim Querem frustrar meus sonhos Querem frustrar meus forços Me fazer desistir Me fazer desistir Oh glória Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que ele me fez Mas quem vai impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus Nunca falhará Sei que chegará a minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Glória a Deus O que é que Deus não faz, né? Eu, um ano atrás, não tinha nada a ver com o Heidel, com nada Mas quando Deus coloca a mão, Ele capacita, Jefferson Com certeza Ele capacita, Deus é maravilhoso César, eu gostaria que você falasse sobre a sua agenda Seminário que você está dando Você levou na palavra de Deus Levou no gospel Gostaria que você falasse Dessa agenda sua, até mesmo telefone para contato Como é que os ouvintes e as pessoas fazem para poder passar Estar em contato com você para ministrar a palavra de Deus Bom, mira, por aqui mesmo temos a direção Pode contactar aqui a uma pessoa que se chama Nemilda Ao teléfono 076-376-2662 Repito, 076-376-2662 Como é ao vivo, ele notou tudo belitário e guardadinho Mas como é, é improviso Mas é improviso mesmo que a gente vinha na TV Bom, mira, aparte de ir a predicar a palavra, de dar seminario, o importante é ser um siervo e ser igual, porque muita gente dizem, ele é cantante, ele é uma estrella, ele é um artista, na, 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 na Entende? Não, aqui não estamos falando nada disso Aqui estamos falando que o único protagonista é Jesus E, bom, estamos dispostos para visitar a sua igreja E, bom, tenho uma canção, não sei se de verdade me permite cantar Tenho uma canção que se chama Te Amaré Que é uma canção não para cristianos Muita gente dizem, como é essa não para cristianos? Uma canção que vai dirigida a a gente do mundo A gente que não conhece de Jesus Essa é uma canção que Deus permitiu colocá-la em meu coração para cantar-se a muitas pessoas E através dessa canção em Venezuela, muitas pessoas têm podido conhecer de Jesus e têm podido chorar em sua presença Daqui a pouquinho você vai puxar, vai segurar um pouquinho a audiência Então, daqui a pouquinho você vai trazer e outras coisas mais Super! Então, meu querido Jefferson, como é que a gente faz para as pessoas também te dar oportunidade Para poder se levar os louvores do Senhor? Olha, é só me contatar pelo número 076-343-9747 E também pelo Facebook, né? Gs__andradmarques.serrar Amém! Me diga uma coisa, Jefferson, como é que está a sua agenda para eventos? De momento eu estou disponível, estou precisando Pode me contactar, estou disponível sim Farei o maior gosto de levar a palavra de Deus através da música Então, esse é o meu projeto de agora para frente E amém! Amém, Jefferson! Então, a gente vai continuar aqui com o bate-papo Aqui na TV Gospel Uma realização, um apoio do Café Brasil Aqui a Nemilda Também a DER, a Air Paradise A Yolanda, a Yolete também do Salão Anjos, transferências de dinheiro, passagem Também da Rádio Gospel, a TV Gospel Nós estamos de portas abertas para poder acolher O espaço está aberto para todos Independente de que igreja for O importante é trazer o Evangelho Amém? Então, traz essa música para nós Esse Gospel Vamos lá! Vamos lá! Quando já não podes mais Allí estaré contigo por sempre Quando teus lágrimas caem, eu as recolheré Seré tua luz Minha vida entreguei na cruz por ti Minha vida entreguei Minha vida entreguei por ti Por ti E te amare aunque tus fuerzas hayan acabado E te amare aunque tus lágrimas han caído E te amare aunque ya te lo puedas más E te amare Yo, yo soy Jesús Oh, oh Opa, bravo, 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 bravo Muito bonito Traz ai Jefferson Traz ai Jefferson Traz ai Jefferson Uma para os nossos ouvintes e nossos testificadores Conheci um grande amigo Ele é filho de meu Pai Ele é filho de meu Pai O nome dele é Jesus Cristo Ele pode confiar Ele pode confiar Jesus, Jesus Ele é meu melhor amigo Ele a gente pode confiar Jesus, Jesus Jesus, Jesus Ele é meu melhor amigo Ele a gente pode confiar Ele a gente pode confiar Ele a gente pode confiar Conheci um grande amigo Ele a gente pode confiar Ele é filho de meu Pai O nome dele é Jesus Cristo E ele não pode confiar Jesus, Jesus, ele é meu melhor amigo, nele a gente pode confiar Jesus, Jesus, ele é meu melhor amigo, nele a gente pode confiar Jesus, ele é meu melhor amigo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar Jesus, tanto o César como o irmão, aqui o Jefferson, tem o GG também, a nossa missionária, a nossa ministra, Nemira também, que nós estávamos ali fortalecendo, está aberto para todos, todos comerem, beberem, refrigerantes, suco e ficarem à vontade, escutarem o louvor de glória ao Senhor. Estamos chegando já ao finalzinho, eu gostaria que você, a César, levasse, passasse uma mensagem para os nossos ouvintes, telespectadores, uma mensagem sobre o que é Jesus na sua vida, o que é que Jesus é para as nossas vidas, para a humanidade, na verdade, né? Tem pessoas nesse momento que estão precisando de uma palavra, eu gostaria que você trouxe essa palavra, né? Como diz a sua música, dia viva, dia vivamente para nós. Assim é, olha, eu, por minha parte, eu vou para a igreja e faz tempo conversava com Jefferson e ele dizia que não era a igreja, era viver com Jesus. Muitas pessoas hoje em dia, como neste país, Suíça, é um dos mais índices de suicídio que tem, é incrível. As pessoas podem ter tudo, mas não estão felizes em seu coração. A mulher samaritana estava no poço e Jesus chegou e Jesus lhe disse, dame de beber. E há muitas pessoas que vão a outros poços a buscar coisas que não devem buscar em o alcohol, em as drogas, mas essa pessoa algum dia vai recapacitar como o filho pródigo e vai dizer, eu tenho um padre, assim que acuérdate, tu tens um padre, também me importa onde tu és, que te, que passou contigo, se estás em as drogas, se és alcoólico, prostituta, mas Deus a si mesmo não lança a pedra, porque Ele não pode julgarte, Ele quer levantarte e fazer uma vida nova. Assim passou comigo há nove anos atrás, eu estava em uma discoteca e eu recebi a Jesus em plena discoteca, porque eu soube que minha mãe estava sana de cáncer e eu mesmo aí se me quitou até a borracha, Jefferson, se me quitou tudo, porque eu recebi a Jesus de meu coração e disse, você vai ter prova, vai ter luta, mas vai estar feliz todos os dias de tu vida. E esse é o meu conselho e essa é a palavra que eu lhe dou a as pessoas que estão vendo este canal aqui em Rádio Vospa, em Music, em TV, de verdade eu lhe dou essa palavra em nome de Jesus. Eu não quero julgarte, Deus quer levantarte, porque Ele vai fazer florecerte em nome de Jesus. É essa a mensagem, na verdade, que é a Rádio e a TV, que nós queremos levar a mensagem, a passagem, o testemunho de pessoas assim que aconteceu com o nosso irmão, aconteceu comigo e acontece com todos os outros, desse Jesus maravilhoso, desse Deus poderoso. Eu gostaria também de falar um pouco com o Jefferson aqui, ele também está na caminhada, né, a gente está na luta, Jefferson. Que o senhor se faça um pouco, Jefferson, para os nossos telespectadores. Sim, olha, o que eu tenho a dizer é que Deus, Jesus Cristo, Ele é o Jesus dos doentes e não dos salmos. Então, que a casa dele está sempre aberta para todo mundo. Ser crente não é careta, não é vergonha, é maravilha. Então, como vocês dizem o fim do tempo, está batendo aí, está a prova disso tudo, vamos aceitar Jesus. Vamos acordar. Vamos acordar, porque a realidade é outra, né, a realidade é outra. Vamos acordar, vamos olhar para frente, vamos crer porque é a única salvação. A única salvação, o único que o caminho é Jesus, com certeza. Amém. Querido Jesus, eu gostaria de dizer um pequeno versículo assim na passagem bíblica para os nossos telespectadores. Bom, olha, em Salmo 150, dizem que tudo o que respira, alaba a Deus. Há pessoas até na mesma igreja que não alaban a Deus como é isso. Ou dizem, ah, não, se a água assim, com as palmas, se van a burlar de mim. E de verdade que dizem a Bíblica que tudo o que respira, alaba a Jehová, alaba a Deus. E todos respiramos. Jefferson, respira, tu respira. Em letras de cámaras por aqui estão respirando. Ou seja, tu estás respirando, tu tens que darle graças a Deus, porque estás aí, tienes trabalho. Tens que darle graças a Deus por tudo o que tienes. Porque sendo outras pessoas que estão morrendo de hambre em Somália, têm guerras, têm persecuções e tu estás bem. Así que dá-lhe graças a Deus e dê-lhe, eu respiro, eu quero alaba-te. É verdade. Eu gostaria que vocês, como vocês iniciaram com esse gospel, gostaria que a gente estivesse, estamos chegando ao final, gostaria de ouvir essa canção para poder a gente divulgar essa música, dessa parceria de vocês dois. Ok, vamos lá. O Brasil Domingo A igreja O pato começou a pegar E Jesus está voltando Vamos Todos na vida Jesus 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 onde vamo A igreja O pato começou a pegar Jesus Jesus está voltando, vamos todos aceitar, Jesus, 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 meu Salvador, Jesus, 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 meu Salvador, vamos louvar o grito de guerra do céu, Jesus, 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 meu Salvador, Jesus, Jesus, meu Salvador, vamos louvar o grito de guerra do céu, Jesus, 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 meu Salvador, vamos louvar o grito de guerra do céu, Jesus, 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 meu Salvador, vamos louvar o grito de guerra do céu, Jesus, 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 14 horas, mas podem chegar muito antes para compartilhar, entrevistar. E o principal é que venham com a barriga vazia, porque vão comer muito. A feijoada é quando? Vai ser no dia 24 agora, vai ser no sábado. A partir das 14 horas estaremos lá, esperando por vocês. Estão todos convidados, em nome de Jesus. Bom, o objetivo nosso é esse, sempre a gente trazer. E vamos continuar trazendo, fazendo sempre essas apresentações. Agora com o César, com o clipe do CD, Jeffs também que está chegando. E vocês que querem se apresentar, quiser uma gravação, entrem no site da TV. Tem a rádio também, tem o Facebook, tem tudo bonitinho. Então, só é mandar alguns vídeos, música, entendeu? Que a gente manda ver. Eu, de Tedino, na apresentação. Com certeza. Irmão, se me dá uma oportunidade de novo, eu queria deixar mais um pontozinho aqui. Se quiser me contactar, contacta a gente, por favor. Cadê o meu telefone, irmão? Procura esse telefone. Procura esse telefone. Achei o telefone. Olha, gente, no 076-343-9747, Jefferson Marques. Estarei aguardando a ligação, hein? Convido aí o seu evento de casamento, batizado, a visita na sua igreja. Estarei aí, hein? Você vai ter algum evento essa semana, a não ser a feijoada? Sim. O dia da feijoada, vou estar a partir das 13 horas. Vamos estar cantando aí. Depois de mim, vem nosso irmão Jefferson. E, bueno, há muitas surpresas, de verdade. Comida. E o importante é que vamos estar compartilhando e levando o mensagem de Jesus Cristo a esse lugar. Super. Você vai ter alguma organização de algumas palavras, semanas, seis dias? Sim. Este domingo, estão invitados para que vayam também a nossos serviços. Eu digo que não é um serviço. Não é um culto. Eu digo que é uma cita com Deus. É quando um enamorado vai com sua novia, e se vai encontrar às seis da tarde, às sete. O enamorado está feliz. Assim, nós estamos felizes porque quando chega o dia, o domingo, que o invitamos ao SEBAC. Você pode buscar em Assemblea de Deus, em português. Você pode buscarlo no Facebook e ir aqui em Zurich. Se está aqui, nos pode escrever também no link do Rádio Gospel. E, de verdade, queremos invitarlo porque é um domingo onde estamos ministrando aí. E pronto, estarei passando a agenda por aí, por Facebook do Rádio Gospel para divulgar o mensagem de Jesus Cristo. Estamos chegando ao final. Gostaria que o irmão Jefferson desse seu agradecimento e finalizasse a sua apresentação aqui na Terra. Amém. Olha, primeiramente, queria agradecer pela rica comunidade a Deus. Segundo a você, aqui da Rádio Gospel, meu amigo Albano, com certeza. E a todos os irmãos que deixaram seu tempo para assistir a gente, para ouvir um pouquinho da Palavra de Deus, os louvores que a gente teve aqui ministrando. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Você gostaria desse texto também a finalizar seu agradecimento? Bom, olha, muito obrigado por dar esse clique no Facebook e poder compartilhar com nós. E tu dirás, oi, quem são essas pessoas? Mas sim, somos mensajeros, somos pessoas que saímos de nossos países para venir a predicar, a levar um mensagem distinto. E, bom, quero agradecerte, de verdade, pela invitação. Espero que quando saquemos o disco, vengamos a compartilhar com a minha banda, com toda a gente que, de verdade, que está apoiando este ministério. E muitas graças a vocês e que o Senhor os bendiga muito. E portas-se bem. Amém. Gostaria que você finalizasse, né, com a apresentação de vocês. Vou deixar vocês ficarem à vontade. Ok. A ver, um, oh, 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 oh. Te necessito cada dia. Te necessito, oh, oh, oh. Jesus. Te necessito cada dia. Te necessito, oh, oh. E o verso dizem. Eu preciso, cada dia, eu preciso, Jesus Eu preciso, cada dia, eu preciso, Jesus Oh, glória a Deus, obrigado Senhor, obrigado